Agora está bom, eles estão dizendo. Boa! Fala, Mr. Ian! Arilda, Rafael, Marcelo, pega... Agora foi, hein? Zia Zain, boa noite, microfone off. Já está on agora. Legal, bacana. Bom, podemos começar? Só muda esse do Instagram ali para mim, se puder fazer essa gentileza. Aqui, não, põe ele pertinho. Ah, pertinho mesmo? É, o máximo que puder, chique. É isso aí. Ele um pouquinho para cá. Aí. Beleza, bom, e aí? Bora começar? Todo mundo está já online. E eu... Liberado? Liberado. Boa, galera, boa noite a todos. Agora sim, ao vivo, atrasado, problemas técnicos, mas saiu, saiu. Não é? É, a galera... Nós mudamos a câmera aqui na hora, foi colocar uma câmera de uma resolução melhor, e isso deu um auê. Mas está resolvido. Fico muito feliz, mas muito feliz, de todos estarem... Eu vou pôr o óculos, porque você sabe que a pessoa... De longe, ela enxerga sem óculos, e perto com óculos. Então, para eu ir vendo os comentários... Arthur, boa noite! E... Eu preciso do óculos. Então, eu estou... Assim, ó... Essa live é uma live muito, muito especial. É um projeto que começou como... Eu não vou dizer uma brincadeira, mas sem compromisso algum. O único compromisso que tinha era levar as pessoas informações. Então, dados técnicos lá de oficina, reparos, dicas... Era... É esse o objetivo. E é uma coisa que eu quero falar aqui nessa live, é sobre enxergar... Uma... Perspectiva lá na frente. Você enxergar uma... Uma possibilidade de um negócio. Você ter essa visão que... Muitas vezes as pessoas procuram... Trabalho... E elas não dão o máximo de si nisso. E a gente tem que dar sempre o máximo de nós em tudo o que nós fazemos. Então, o canal... Quando ele começou pequenininho, com dicas, o Jet da Jet Suspensões aqui falou assim para mim, olha... Faz, faz, faz... É um canal de carro rebaixado. E ele era meu vizinho. E... E aí eu falei assim, Ah, vou fazer uma hora dessa. Eu enrolei durante muito tempo e comecei. Fiz o primeiro. E aí você vai pegando... Ficando mais à vontade, cada vez mais à vontade nas câmeras. Enfim. E você acaba, então... Se soltando. É uma coisa muito bacana. E se envolvendo. E aí, o que acontece? O que aconteceu com o canal? O canal começou a tomar uma proporção muito grande logo depois do Qual é o Custo. O Qual é o Custo foi uma ferramenta que tem ajudado no dia a dia muita e muita e muita gente na hora de comprar o carro. tomar a decisão com razão sem nenhuma emoção na hora de comprar um carro. Isso é fundamental. Muita gente tem ligado e agradecido. E isso acho que é o presente maior de tudo. E comemorar os 100 mil inscritos. Porque são 100 mil pessoas que assistiram os meus vídeos, se inscreveram no canal. E certeza que de uma forma ou de outra essas 100 mil foram ajudadas. O canal tendo por mês 350 mil visualizações. Então, o website está tendo semanal 6 mil visualizações. É muita gente olhando muita informação e tomando propriedade dela. Tomando, assim, realmente posse dessa informação antes de fechar o negócio. Então, está comemorando, não é só os 100 mil no canal. Está comemorando o fato de as pessoas estarem usando essa ferramenta mudando um conceito. Eu acho que é um ícone muito grande de mudança de conceito de emoção para a razão. Isso é fundamental na hora de falar em comprar um veículo. Eu que estou aqui na experiência do dia a dia. Bom, vamos falar de história? Vocês querem saber um pouquinho? Eu separei um pouquinho da história da Portsmouth. Para saber que nada começa pronto. está aqui essa estrutura. Ela teve um... Oi? Ah, então. Mas tem gente. Tem minha mãezinha, por exemplo. Ela não tem... Como tem no Instagram? Quantas pessoas estão no Instagram? Está pouquinha gente no Instagram. Quem quiser migrar para o YouTube, eu vou falar para vocês migrarem lá para o canal do YouTube porque minha mãe pode ficar ali que depois eu levo o presente para você. Viu, mãe? Porque lá no YouTube nós vamos fazer o sorteio. Então, todo mundo... Eu vou deixar aberto aqui, mas todo mundo migrar para lá e já deixa um comentáriozinho lá no YouTube porque é lá que nós vamos fazer o sorteio. Fechou? Combinado? Muito bem. Então, vamos falar de história? Rapidinho. Os que não conhecem, para cá, vou falar para cá, mas eu vou falar um pouquinho para cá também. Porque minha mãe está aqui, né? Tem que falar para a mãe que está lá. Bom, então é o seguinte. Pórtimos. Nem sempre foi pórtimos. Está certo aí? Minha patroinha está lá. Ela fica lá atrás no palpite. Aí ela faz uns acenamentos e fala assim, o que ela está falando? É, a coisa ao vivo é engraçada, né? E sem aquele... Tá bom. Então, eu vou começar falando de história. Eles vão separar algumas fotos, eles vão colocar já já. Pórtimos. Vou falar primeiro do Alex antes das fotos. Vamos começar um pouquinho do profissional. Mecânica para mim na adolescência. Eu fui aquela criança que desmontava tudo. Literalmente tudo. Eu não podia ver nada lá no meio do caminho. e isso me custou muita surra, porque meu pai deixava um rádio. Eu falava assim, meu, o que será que tem dentro dessa caixa? Eu abri o rádio, eu queria desmontar o rádio, eu queria entender. E na maioria das vezes o rádio não voltava para o lugar. Entendeu? Ele não voltava a funcionar, mas eu tinha certeza do que tinha lá dentro. E isso era uma coisa muito boa. então a curiosidade e a vontade chegou a um ponto de as coisas quebravam na minha casa, era o que arrumava. Nunca fiz um curso de rádio, dessas coisas, mas era tão para mim natural aquilo, é como se alguém do meu passado já tivesse me ensinado aquilo. Então, isso ia de uma forma muito gostosa. Então, minha adolescência foi meus amigos que tinham moto, paravam na porta de casa, que tinha carro, e eu que ia arrumar, eu que fazia motor de moto, eu que desmontava a moto inteira e carro, e a galera falava assim, você nunca mais vai montar esse negócio, e saía funcionando, e era um hobby, eu não ganhava um centavo com aquilo. E esse foi o começo. Até fui para outras profissões, trabalhei de vendas, mas o meu hobby, aquilo que eu gostava realmente era da mecânica, de arrumar, era uma coisa que estava dentro de mim, implícita. Bom, chegou o momento onde o nosso Brasilzão, a gente que vive aqui, eu que tenho 52 anos de idade, passei por, vi um monte de crise, troca de presidente, cai presidente, enfim, tinha uma beijo, muita coisa aconteceu, e a guerra, e tudo mais. E aí, chegou o momento que o Brasil estava passando por sérias dificuldades, e eu resolvi então, falei assim, não, quer ser uma coisa, o emprego está ruim aqui, tem que produzir. Minha irmã morava no exterior, e eu fui embora para lá, fui para os Estados Unidos, falei para a esposa, falei assim, vou ficar lá uns meses, e logo eu volto. Vou me especializar, vou aprender o inglês, vou aprender mais da minha área, que na época era a parte comercial, e vou embora e logo eu volto. Mas, ao chegar aos Estados Unidos, o que aconteceu? Cara, aquilo é muito envolvente. E, com 30 dias lá, eu falava com a esposa todo dia, e aí eu falei para ela assim, falei assim, olha meu amor, vem embora com as crianças, porque esse é o lugar que nós temos que viver aqui por muito tempo. Acho que encerrou o ciclo Brasil, e tem que começar um novo ciclo na nossa vida. Eu sou uma pessoa com algumas coisas, dentro de casa não, minha esposa está lá, se eu falar mentira, ela já vai vir aqui, reclarar. Dentro de casa, eu não sou lá muito organizado, largo a cama fora do lugar, umas baguncinhas, mas aqui na oficina, eu gosto de manter tudo o máximo organizado. E vocês veem aqui, então eu pego muito no pé com isso, e para os Estados Unidos, lá tudo é muito organizado. E aí eu falei assim, eu me encaixo nisso, eu me encaixo em ter regras e cumprir as regras, e aí eu falei assim, é aqui o lugar, e trabalhando seis meses, ela se acabou lá, foi para lá, com as crianças. E aí a minha chegada nos Estados Unidos, temos já fotos ou não, chegando lá, meu primeiro emprego, eu cheguei no domingo, o primeiro emprego foi numa oficina mecânica, uma funilaria, era uma funilaria gigantesca, que chegou a ter 30 funcionários da funilaria, era funilaria, vitrais, e rapidamente o que aconteceu, o dono dessa funilaria, aos 70 anos de idade, ele resolveu fechar tudo, e manteve um funcionário, mandou todos os funcionários embora, trancou as portas, lacrou, e quando eu cheguei lá, ele já estava há uns 10 anos com tudo fechado, trabalhava ele, um funcionário, que ele falou, eu quero morrer aqui, trabalhando, mas eu não quero já me envolver com grandes coisas, e eu cheguei lá, e enfim, ele deixou cair um parafuso no chão, um senhorzinho de 76 anos de idade, eu peguei o parafuso da mão dele, deitei debaixo do carro, fui lá e parafusei uma lanterna, uma coisinha simples, e aí ele ficou encantado com a minha atitude, e falou assim, cara, meu cunhado, eu não falava inglês ainda, meu cunhado falou assim, olha, ele está perguntando se você já tem trabalho, e eu falei, não, não tenho, então amanhã, 8 horas da manhã aqui, já começa a trabalhar, e aí comecei a trabalhar, 8 horas da manhã, estava eu lá no dia seguinte, já no meu primeiro emprego, e mecânica, ele abriu as portas da mecânica, que estava fechada há 10 anos, cena de filme, vocês imaginam um lugar parado, 10 anos, com uma tara de poeira, desse tamanho, tudo, a chave quando caiu no lugar, sabe filme? A chave ficou ali, e fecharam as portas, foi isso, limpei tudo, passei praticamente a semana, limpando, organizando, e comecei a oficina mecânica, ali, como funcionário dele, e a clientela começou a aumentar, 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 e a coisa virou, assim, assustadoramente, muito grande, passado um ano, que eu estava nessa oficina, o dono da oficina chegou, para mim, mas eu já vou falar, antes eu vou contar uma coisa, no meio do caminho, muito curiosa, primeira semana de trabalho, vocês veem se não é uma coisa surreal, chega um americano, entrou e conversou com o dono da oficina, o Jack, e aí o Jack falou ok, e eu estou ali, entendi o ok, que era tudo que eu entendia, era yes or no, ok, e the book on the table, era tudo que eu sabia falar de inglês, e aí o que aconteceu, esse americano veio, pegou na minha mão, um senhor, de uns 60 anos, pegou na minha mão, e foi me puxando, abriu a porta do carro, e me colocou dentro do carro, ele entrou no carro, e saiu dirigindo, parou num Dunkin' Donuts, que é uma padaria lá, igual aqui na nossa padaria, ela tem Dunkin' Donuts, pediu dois cafés, sentou e começou a falar comigo, e falou, por uma hora esse cara falou, e eu olhava como bom brasileiro educado, eu fazia, aham, 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 eu não fazia nem ideia, o que ele estava falando, e aham, aham, deu uma hora, o cafezinho acabou, tal, ele me levou café, porque café de americano é um balde, me levou de volta para a oficina, e eu falei, puta, que negócio mais absurdo, cara, não entendi nada, o que foi isso, dia seguinte, umas quatro horas da tarde, quem que aparece, esse americano de novo, me leva outra vez para tomar café, e fala, 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 bom gente, isso foi durante meses, todos os dias, e aí o que aconteceu, com isso, o meu ouvido começou a treinar o inglês, dentro da oficina, só se falava inglês, o Jack inglês, o Tony, que era o de El Salvador, lá só podia falar inglês, entre nós três, e esse Air, então o inglês para mim, bum, deu uma disparada, eu já comecei a atender clientes ali, é o inglês profissional, o inglês assim, voltado à minha área, ele deu um salto, um ano depois, uma clientela enorme, trabalhos complexos, da parte mecânica ainda, elétrica muito pouquinho, o dono da oficina chamou eu no canto, e falou assim, você está demitido, eu olhei para ele, eu falei assim, mas o que eu fiz? ele falou, você não fez nada, mas eu não tenho mais o que te ensinar aqui dentro, eu já tenho um outro emprego para você, num lugar, o futuro são os scanners, o futuro é a parte eletrônica, eu já tenho um emprego para você, em outra oficina mecânica, para você aprender scanner, e aí eu fui para a oficina de um português, e aí este português, enfim, me admitiu lá, e eu comecei a aprender, scanner, 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 a parte eletrônica, e era uma coisa, que mesmo nos Estados Unidos, estava saindo da injeção burra, para a injeção inteligente, foi uma mudança, muitas oficinas pararam no tempo, como aqui no Brasil aconteceu, quando saiu do carburador, para a injeção eletrônica, muita oficina parou no tempo, tem oficinas que até hoje mexem com o carburador, aqui em São José, nós temos acho que três, que mexem com o carburador ainda, eles pararam ali, não querem se atualizar, e isso aconteceu nos Estados Unidos também, não quiseram se atualizar, e aí então eu vi o que? Uma oportunidade, eu não estava procurando uma oportunidade, eu procurava um trabalho, eu tinha um trabalho, e aí no meu trabalho, e tudo na vida da gente é assim, o importante é você estar trabalhando, mediante o seu trabalho, você vai enxergar oportunidades, e aí é onde você agarra aquela oportunidade, e eu vi que essa oportunidade, de realmente trabalhar com scanner, a parte eletrônica, era o que tinha, e eu fiquei lá um pequeno período, e acabei saindo, enfim, um dos integrantes lá, começou a ver essa disputa em meu interesse, e não tinha como manter dois profissionais, à altura da parte eletrônica, por ser uma oficina pequena, então ele fez uma escolha, e bacana, eu acho que tudo é bom para o crescimento, bom, estava eu lá desempregado, arrumei aí um trabalho, numa vendedora, numa concessionária de carro, e essa concessionária de carro, ela tinha oficina própria, como vendia muito carro, eles não pagavam oficinas particulares, para fazer o serviço, eles tinham uma oficina própria, e eu fui contratado, para ser o mecânico, o salário não era lá dos melhores, porém, eu fiz a seguinte negociação, que era, ó, das oito da manhã, às seis da tarde, eu trabalho, vou fazer os carros, e vou receber o salário, das seis da tarde em diante, a oficina passa a ser minha, e eu vou atender os meus clientes, como lá tinha loja de peça, aqui até meia noite, então eu falei, dá para dar seis horas em diante, eu atender os meus carros particulares, e dá então, início ao meu próprio negócio, e a dona falou, chique, é isso aí, vamos embora, e eu comecei então a fazer isso, ralava o dia inteiro, até seis da tarde, das seis horas da tarde em diante, até uma hora, duas horas da manhã, vamos fazer a embreagem, trocar câmbio, fazer todos aqueles trabalhos pesados, e eu tinha que terminar, à noite, para o dia seguinte, está o elevador livre, para mexer nos carros da loja, cara, não tinha escolha, então, se fosse até as três da manhã, quatro da manhã, ou se tivesse que virar, virava, e foi punk, durante uns seis meses, essa pegada, e o que aconteceu? Como a coisa começou a bombar, assustadoramente, de fazer fila, na loja de carro, esperando das seis horas da tarde, para eu, começar a atender, bom, viram lá, os proprietários da loja, viram um lincho de mercado, eles viram uma oportunidade, de falar, poxa, para que nós vamos manter aí, o mecânico, se nós podemos montar a loja, e manter a loja para nós mesmos, e foi o que aconteceu, Alex, vamos encerrar o nosso contrato de trabalho, e você vai procurar o teu caminho, e nós vamos aqui, continuar com o nosso, e isso que aconteceu, estou eu ali, puto, e, mas puto, porque eu falei assim, meu, não é possível, você, duas vezes enganjar, três vezes enganjar, e aí, acontecer isso, e aí, naquele dia, eu cheguei para minha esposa, e falei assim, olha, de hoje em diante, eu não trabalho para ninguém, certo patroa? Ninguém, eu falei, não trabalho para ninguém, eu vou começar a atender, já tínhamos celular, então, eu comecei a atender cliente, no driveway, na garaginha de casa, isso era verão, aonde que a oficina estava? Na cidade, perto de Boston, para vocês ficarem mais, não é, localizados, a cidadezinha, a que nós estávamos, era Chelsea, cinco minutinhos de Boston, lá, eu sabia que eu estava com meus dias contados, por quê? O verão, gostoso, 40 graus, quentinho, mas, três meses depois, começava a temperatura a cair, e o inverno chega, às vezes, a menos 25, é impossível você ficar do lado de fora, então, eu sabia que, a minha empleitada, ela tinha começo e fim, porque a hora que começasse o inverno, não ia ter mais como atender ninguém, e o que aconteceu? Os dias foram passando, os dias foram passando, e apareceu uma oportunidade, então, de uma loja de carro, que tinha fechado o negócio, e eu vi um pontinho, aberto, e, enfim, eu peguei e fui, conversar com o proprietário desse pontinho, uma oficininha, que cabiam três carros, um na frente do outro, apertados, muito apertados, e eu fui conversar com o italiano, e falei para o italiano o seguinte, olha, eu quero alugar esse seu lugar, é, mas, você tem que dar três meses adiantado de aluguel, e eu falei, ó, eu vou falar a verdade para você, se você falar sim, sim, se você falar não, o não eu já tenho, eu não tenho o dinheiro adiantado, eu não tenho nem um mês adiantado, mas, se você me der a oportunidade, daqui 30 dias eu pago aluguel em dia, e se eu não pagasse, você me despeja, o italiano, deve ter achado que eu era um doido, né, mas, ele comprou a minha causa, e falou assim, meu, vem para cá, vem aqui, começa o seu negócio, e o que aconteceu? A coisa aconteceu, eu mudei para essa, para essa oficina, e, e a coisa começou a tomar uma proporção muito grande, e, e começou realmente a decolar, veio o inverno, no inverno nós estávamos em quatro pessoas, eu e mais três mecânicos trabalhando, dentro de uma oficina, que só cabiam três carros, imagina, era uma loucura total, e a coisa realmente foi acontecendo, e, e esse italiano era doidão, tinha umas histórias muito engraçadas do italiano, porque, ele viu o movimento, e lá não tem igual aqui, a gente vai fazer um contrato, para uma imobiliária, é, o verbal, ele é muito usado, mas, com o italiano, o verbal não funcionava, porque, o italiano chegava para mim, e falava assim, não, 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 vamos aumentar o aluguel, e aí ele pegava e jogava a cadeira, ele fazia um escândalo, cara, era uma loucura total, e aí, o primeiro mês, ele aumentou o aluguel, quando foi no mês seguinte, ele viu que tinha um movimento, queria aumentar de novo, e aí eu saía na discussão com o italiano, eu falava assim, agora amanhã, ele não deixa nem eu entrar, bom, virou meu grande amigo, durante muitos e muitos e muitos anos, ele, família, primos, enfim, e fiquei lá, e foi uma história enorme, até abrimos o segundo endereço, enfim, abrimos a segunda Portimus, e, para inaugurar em 1º de outubro de 2001, aí vem o outro lado da história, montei uma outra oficina, três elevadores, gente, e aí o que aconteceu, montamos a segunda oficina, a inauguração da oficina, marcada, bifezinho, tudo bonitinho, 1º de outubro de 2001, vocês lembram o que aconteceu, dia 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos, a torre gêmeas, bom, caiu, um dos aviões, saiu lá de Boston, bom, ninguém saía de casa, aquilo virou, assim, um deserto, de pessoas, parecia Walking Dead, que não tem ninguém, sabe, aqueles, o holocausto, é isso que parecia, simplesmente vazia a cidade, a oficina, os mecânicos ficavam ali, batendo uma bola, jogando futebol, duas oficinas, montadas por um tempo, e foi o início da inauguração para as moscas, porque não tinha público, e aí passados alguns meses, a gente vendeu uma das oficinas, e continuou só com a segunda que era maior, e ali foi, tem uns fotos, ah, vou falar já já, isso está no nosso roteirinho aqui, e é muito interessante, porque lá nos Estados Unidos, não chamava portes, irmãos, coloca no, lá é muito comum, o nome da oficina ser vinculada, ao nome do mecânico, eu abri a oficina, e do lado da oficina, tinha uma loja de peças, aqui ainda não está aparecendo nada, está aparecendo só eu falar, e lá tinha uma loja de peças, chamava Line Auto Parts, e os caras eram muito legais, três sócios, muito bacanas, viraram meus grandes amigos também, e aí, uma semana depois de comprando peça lá, o Charles, que era um dos proprietários, falou assim, meu, qual que é o nome da oficina, para eu colocar aqui no, no, no recibo, eu falei, ah, eu não tenho nome, ele falou, eu vou dar um nome para você, Alex Auto Repair, e ele batizou a oficina, de Alex Auto Repair, e ficou, foram, não é, 11 anos, de Alex Auto Repair, e, enfim, assim que surgiu o Alex Auto Repair, o Portimus, eu vou falar já já, bom, aqui então, aqui é uma das oficinas, você vendo, três elevadores, essa já, inclusive, era a oficina maior, que cabia dentro, seis carros, tal, e ficava na, pertinho da minha casa, ficava na cidade de Chelsea, a primeira foi na cidade de Medifor, vamos lá, põe mais uma foto aí, que eu quero, tem umas coisas legais, para a gente fazer comentário aqui, eu, com alguns quilinhos a mais, no escritório, naquela época, usava esses uniformes, é muito comum usar o uniforme, com o nome da oficina, e o seu nome pessoal, porque, traz aquela relação, que o cliente chega, ele já sabe o seu nome, se há uma pessoa, que não tem memória, igual eu, ela sempre bate o olhinho, ali na etiquetinha, ela já sabe, qual que é o nome do camarada, então, os uniformes, todos os mecânicos, cada um tinha o seu uniformezinho, com a, com o nome, no caso, na blusinha, pode mandar outra foto já, aqui mais uma, já essa na oficina nova, na última oficina, que já era uma oficina bem grande, eu vou mostrar fotos dela, mais para frente, pode ir para a próxima aí, ah, aqui ó, minhas gatinhas, foi um lugar assim, de infância das minhas filhas, quando começou, inclusive, tinha um balcãozinho, onde elas ficavam lá de baixo brincando, gente, começo é começo para todo mundo, em qualquer lugar do mundo, persistência e consistência, se você aí tem o seu negócio, ou tem vontade de ter o seu negócio, ó, persista, sempre, não desista não, entendeu, aquele meu sobrinho Eric, era um pequenininho, ó minhas gatinhas, elas são gêmeas, viu, para quem não sabe, Beatriz e Camila, uma loira e uma morena, e são gêmeas, vamos lá, mais uma, aqui eu e a minha gatinha, que é, nós somos sócios, sócios em casa, sócios de uma vida pessoal, sócios de uma vida profissional, são 28 anos de histórias, não vou falar que todo dia foi alegria, que é mentira, todo casamento e toda sociedade, ela tem os seus dias ruins, mas é uma história só de superação, e é uma mulher que me faz muito feliz, em todos os aspectos, profissional, que ela é nota 10, e pessoal também, John Gabriel, é o meu terceiro filhotinho, ele, ó, ele vai sentar aqui daqui a pouco, eu quero conversar com ele, porque ele vai ser o cara que vai me ajudar na surpresa, e ó, e eu trapo aqui, o pessoal fala assim, Alex, você não trabalha, ó, e ó, mão de graxa, trabalhava e muito, hoje faz mais administração, parte eletrônica, que é mais limpinha, né, mas na época, trabalhava de tudo, aí ó, motorzão arrancado, é isso aí, ó, o John estava ainda pequenininho, eu bem gordinho, perdi muitos quilos, depois que cheguei no Brasil aqui, ó, essa é um lance, ah, trabalhar nos Estados Unidos, é muito moleza, não é moleza não, inverno, dia de nevasca, e isso é uma coisa que acontece com frequência, essa aí, ó, é a lateral da oficina, põe mais foto aqui, por favor, você chega de manhã para trabalhar, e aí o que você encontra? Isso aí na porta, tá vendo esse senhor de jaqueta preta? A neve estava ali, naquela altura, você chega de manhã, que você não tem nem como entrar, você tem que cavar até a porta, é o primeiro passo, aí você tem que limpar toda a entrada, limpar a calçada, a rua, a prefeitura, e a neve da rua, ela joga para onde? Para a calçada, você tem que acumular essa neve toda nos cantos, achar espaço para ela, porque ela às vezes vai passar semanas aí sem derreter, então nós usávamos lá, eu usava um quadriciclo, que eu coloquei uma pá na frente do quadriciclo, e usava para empurrar, na oficina mais nova, a gente já tinha um caminhão próprio, vai ter foto dele, acho que mais para frente, e enfim, então essa era a aventura na hora de neve, isso aqui era diversão, não era só trabalho também, tinha diversão, o quadriciclo também usava para dar uns rolês de final de semana, dia de semana, põe aí mais uma aí, vamos ver, olha, saídinha dia de semana, para dar um rolezinho, e olha o que acontece, atola, aí a peça que estava lá no carro esperando, o mecânico teve que ficar esperando, porque até sair do atoleiro, foi judiado, não era só um rolezinho, eu tinha uma picape, deixava o quadriciclo na picape, então às vezes ia buscar peça, passava na frente de uma trilha, ia falar, vou dar um rolezinho, e aí entrava na trilha, e esse dia aí, deu ruim, para ser bem exato, vamos ver mais aí, está vendo, limpando neve, o frio, olha pela quantidade de roupa, se está frio ou não está frio, e você não consegue nem definir o que é rua, o que é calçada, e era muito legal, de manhã eu acordava bem cedinho, e como tinha pá, cada vizinho é obrigado por leila, a limpar a sua calçada, se alguém cair na porta da sua casa, você toma um processo, pelo tombo, porque você não limpou a sua calçada, então de manhã eu acordava, ou à noite, a hora que eu chegava do trabalho, 10 horas, 11 horas da noite, pegava o quadriciclo, e limpava a calçada de todos os vizinhos, empurrava toda a neve para o cantinho, eu deixava a calçada limpinha, só para o cara ir lá jogar sal, e terminar, já que para mim era facinho, e tinha muita gente de idade, ali na nossa vizinhança, então já fazia a gentileza para a galera toda, e para mim era uma diversão, era o lado desestressar, chegava a noite do trabalho, cansado, cheio de problema, bom, vamos embora, outra coisa, carro ficou na rua, muitas vezes, você tem que ir antes de trabalhar, de manhã, limpar o seu carro, e na oficina, se o carro dormisse para fora, eu estava até contando uma história, foi para o Alexandre, que eu estava te falando, foi, que um carro de um cliente nosso, pegou uma nevasca, mas foi uma mega nevasca, essa das fotos, e aí, passados alguns dias, e o carro dele ficou ali, porque estava esperando peças, quando chega as peças, falei, vamos lá limpar o carro, nevou, deu uma chuva, a chuva fez com que compactasse aquela neve, até a altura do capô, e o carro virou um bloco de gelo, nós conseguimos tirar o carro, do bloco de gelo, na primavera, ele ficou por quase três meses, esse carro ali, intocado, e não tem o que tira, não existe milagre, não existe água quente, não existe, está falando de menos 20 graus, e aí o carro ficou lá, o cliente puto, porque não tinha como tirar o carro dele, ele entendia, inclusive, que não tinha o que poderia ser feito, mas ficou o carro, enterrado no bloco de neve, durante praticamente três meses, tem mais fotinho? e claro, o bom e velho, boneco de neve, para quem nunca viu um, está aí, não está ao vivo e a cor, mas dá para ter uma ideia, da brincadeira como rola, e a diversão das crianças, aqui no Brasil, vamos para a praia se divertir, lá como é inverno, praticamente o ano inteiro, as crianças tem que vestir, e brincar de fazer castelinho na neve, cada um, olha aqui, carteira de motorista, lá americana, eu estou aqui com 630 quilos, vocês podem perceber, que nem coube na foto direitinho, mas me recuperei, estou aqui esbelto outra vez, é fase, quem gosta de comer bem, é lá, essa é a terceira oficina, bom, a oficina, então, segundo o endereço que nós estávamos, acabou encerrando o contrato, alguns problemas lá, com o prédio de algumas licenças, está bom, chegou o momento de crescer, de aumentar, e a gente falou, meu, enxergamos ali uma oportunidade, procuramos, achamos um outro lugar, numa avenida, chamada Mystic Avenue, uma avenida monstruosa, com as principais concessionárias, estavam naquela avenida, e então, assim, foi um excelente ponto comercial, minha vizinha era a Jeep Chrysler, e nós fomos para lá, na frente da loja, nós montamos uma loja de carros, então, cabiam 21 carros na frente, e mais dentro da oficina, uns oito, uns dez carros dentro da oficina, e aí, então, foi o restante da nossa história, lá nos Estados Unidos, algum adendo, meu amor? Algum adendinho? Não? E aí, foi o restante da nossa história, assim, lá nos Estados Unidos, como dono de oficina, vocês veem a parte da frente, aqui, onde tinha todos os carros, uma coisa legal, curiosidades, o pátio era aberto, os carros ficavam abertos, muitos carros ficavam com a chave no contato, as portas da oficina eram todas de vidro, e vidrinho, não é nada que qualquer um bater quebra, e, um pouquinho pra frente da Chrysler, tinha o departamento de polícia, e aí, o policial, nós ficamos muito amigos dos policiais, por quê? A viatura, veio pedir pra nós, se ela podia ficar dentro do nosso pátio, escondida, sabe em filme, quando o cara passa em alta velocidade, e a viatura acende as luzes e corre atrás do cara? É exatamente isso, eles ficavam dentro da nossa oficina, esperando o pessoal passar, como era uma avenidão, não tem lombada, não tinha semáfora, não tinha nada, então eles ficavam ali dentro, esperando, e a gente acabou pegando muita amizade com os policiais da cidade, polícia do estado, muitos viraram clientes da oficina, enfim, foi um lugar muito bacana, que trouxe muitas histórias, recordações bem legais. Ah, aqui ó, Sema Show, quem já ouviu falar do Sema Show? Quem não ouviu, procura, Sema Show, é o maior show de carros tunados que existem no nosso planeta, eu não vou falar do universo, porque a gente não conhece os planetas habitados dos outros universos, de repente tem o Sema Show de nave espacial, a gente não sabe, mas assim, do nosso planeta é esse aqui, é tão grande, tão grande, tão grande, que eu fui cinco dias, eu e a minha esposa foi um dia, enquanto ela ficou gastando dinheiro nos cassinos, feliz e contente, nos spas, lá feliz, eu fui lá ver feira e tirar foto, bom, eu tirei mais de mil fotos, não consegui ver a feira inteira, de tanto, de tão grande, de tanto carro que tem, de modelos diferentes, Chip Fuse estava lá, para quem estava, quem conhece de restauração de carro antigo, ao vivo, fazendo restaurações, foi assim ó, o naipe dos carros é, é, de você ter vontade de levar todos que estão lá dentro para casa, todos, porque um mais lindo que o outro, e Las Vegas é Las Vegas, né, é um lugar lindo, maravilhoso, e, enfim, curtimos demais, foi uma semana intensa, de dia a feira, de noite, cassino, mas nós não íamos jogar, não, a gente era meio mão de vaca, e, né, a gente já sabe o que é jogo de azar, mas assistimos show pra caramba, é isso? Bom, antes então de falar, ó, isso daqui é uma das, das propagandas que a gente colocava nos jornais lá, público lá, dois públicos atendíamos na oficina, americanos, a gente tem as propagandas em inglês, e atendíamos a comunidade brasileira, muitos brasileiros vivem nos Estados Unidos, mas muitas vezes não falam inglês, e tem carência, do quê? Daquele mecânico brasileiro, do açougueiro brasileiro, então, tem muitas lojas brasileiras, voltado diretamente para aquele público carente, que está lá longe de casa, então a gente atendia muito os dois públicos lá nos Estados Unidos, então tinha muito comercial em inglês, muito comercial em português. Portimos, perguntaram aí de onde apareceu o nome, um determinado momento, quando eu estava com essa oficina aqui, eu resolvi, eu e um amigo meu, a fazer o quê? Vamos importar coisas do Brasil para os Estados Unidos, montamos então, ah, qual que vai ser o slogan da nossa importação? Tem muita coisa que está aqui no Brasil, a exemplo, para provas de arrancada, lá tinha bastante, tinha muita gente que gostava de, das coisas que se faziam aqui no Brasil, em relação a esse material de prova de arrancada, material para a restauração de um fusca, aqui tem peça de mais, então, enfim, a gente começou a fazer um leque de uma gama de produtos, relacionados a veículo, claro, e então, criamos um slogan, que o slogan era, import it from us, import isso pela gente, para os americanos, então, que querem, ah, eu estou querendo o volante de uma Kombi, ó, peraí que eu vou procurar para você, e a gente fazia a importação e vendia o volante da Kombi, tá bom? para entender, e aí, então, esse import it from us, tem um logo aí, não tem? Já está no ar? Vocês tiraram a minha, ah, meu roteiro, tá bom, eu volto para o YouTube, e aí, se vocês, olharem aqui, import, eu coloquei em azul, port, o i, m, us, então, juntando as, as, as quatro palavras, que era o import it from us, ficou portimos, então, essa, e o mundo, é por quê? É importação, é mundial, aonde tinha coisa que podia vender, a gente viu uma oportunidade de negócio, entendeu? E aí, então, criou-se o nome Portimos. Ao chegar, deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui, todo o ciclo se encerra, como o ciclo de ida tinha encerrado no Brasil, o ciclo Estados Unidos também estava chegando ao fim, e aí nós sentimos a necessidade, o momento de voltar, enfim, e assim o fizemos, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, a bolha estava em, tinha acabado de estourar a bolha, presos de casas, começaram a despencar, bom, vocês lembram da confusão que deu, em final, em 98, em final de 98, a bolha começou em 98, e no final de 98, então, a gente falou assim, vamos, é, oi? 2008, no 98 é quando nós somos, quando eu fui em maio, bom, e finalzinho de 2008, então, a gente resolveu voltar, e dezembro de 2008, então, voltamos para o Brasil, e resolvemos morar no Rio de Janeiro, né, meu cunhado morava lá, e grande abraço, meu cunhado falou que, olha, vem para cá, está entre as melhores qualidades de vida, e realmente, o Rio de Janeiro é lindo, é indiscutível, a natureza, as pessoas simpáticas, mas junto com elas, tem alguns probleminhas, e a gente foi assaltado, no primeiro dia, que a gente chegou nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente já foi assaltado, no segundo, né, chegamos no dia, nós disse a gente, fomos dar um rolê, quando olharam para nós, o cara de camisa, o carioca é muito bacana, o carioca, você pode observar, ele está de chinelo, bermudão, camisa para fora da calça, sem relógio, e aí, está andando na dele lá, chega um cara de, e uma mulher, né, eu de camisa, para dentro da calça, todo mauricinho, de relógio, andando no meio da avenida, com a minha senhora, toda bem vestidinha, bolsa, cara, olharam para nós, falaram assim, ahá, turista, vítima, bom, já me levaram relógio, dinheiro, e foi assim, a nossa, a cartão de visita, de entrada, é o nosso debut, não é, no Brasil, e aí, passamos por um tiroteiro na praia, eu fui separar uma briga, e o cara não gostou, que eu separei, ele batendo a mulher, e aí ele catou uma arma, e atirou em mim, graças ao universo, o que aconteceu? Ele estava muito bêbado, ele errou o tiro, então, mas eu vi o tiro passar do meu lado, que veio na areia, assim, raspando, então, essa foi a nossa, eu falei assim, bom, Rio de Janeiro, decidimos, vamos voltar para São Paulo, ao voltar para São Paulo, nós passamos por São José dos Campos, passamos por aqui, para deixar uma correspondência no correio, e aí, olhamos essa cidade, as pessoas usavam relógio, e se vestiam como eu, eu falei, cara, essa é a cidade, e caímos aqui literalmente de paraquedas, e ficamos aqui em São José dos Campos, não cheguei a voltar para São Paulo, eu originalmente sou nascido e criado em São Paulo, mas não chegamos até lá, beijo a todos de São Paulo, e ficamos por aqui, bom, achei um baita de um ponto, 300 metros quadrados, mais um porão para casa de ferramentas, escritório, muito legal, aluguei o ponto, fiz toda a infraestrutura, e foi nesse naipe aqui, muito bonita, gastamos uma fortuna, elevadores instalados, rede de compressores, parte elétrica, câmeras, tudo, e demos a entrada da documentação aqui no Brasil, Ê Brasilzão, tudo burocrático, precisava do Abitse, e o proprietário do prédio falou assim, ó, o Abitse vai sair o mês que vem, nossa, mas o mês que vem, e nós ali esperando o Abitse, para dar continuidade aos documentos, bom, não saiu o documento, o prédio não poderia ter um Abitse para a oficina mecânica, porque tinha a parede colada com o vizinho que era a residência, e foi uma surpresa para todos, bom, eu fiquei ali acho que 4 ou 5 meses, não foi? quase 6 meses pagando aluguel, sem abrir energia, internet, todas as despesas que vocês imaginam, sem ganhar um centavo, sem arrumar nenhum carro, que eu queria começar, começar direitinho, legalizado, tudo bonitinho, e aí perdemos todo o dinheiro, fiquei sem lugar para ir, achamos uma outra oficininha depois, na mudança, loucura, e essa oficininha, ó, um ovo, simplesinha, um recomeço dentro daquilo que, podia, e aí foi, e o que tinha disponível, então parte da oficina era coberta, parte não, muito simplesinho, e ali, é o que tem, essa é uma coisa importante para todo mundo, o que eu tenho para jantar hoje, é ovo? Cara, como é ovo feliz, se amanhã tiver ovo e bife, ótimo, se no dia seguinte tiver só o ovo de novo, ótimo, seja feliz com aquilo que você tem, você quer mais, sempre você quer mais, mas se é hoje, é isso que você tem, se você tem um carro velho, é o melhor carro velho que tem, é o meu, eu gosto, eu sou feliz com o carro velho que eu tenho, e acabou, eu quero um carro novo, mas enquanto não tem, então ficou o recado, e eu era o cara muito feliz, e almejava crescer, mas assim, foram todos os dias, dias de muita luta, expectativa, e se profissionalizando, e galgando clientes novos, fomos para o terceiro endereço, chegou o momento do prédio, onde o prédio foi vendido, e aí então, de novo, pé na estrada, Rita de Caça, dá-lhe mudança, coloca as coisas no caminhão de mudança, aí fomos para o terceiro endereço, aí já houve já então um upgrade, já de uma fachada melhor, já um pouco de vidro na frente, para ter uma visualização dos carros importados lá dentro, dentro já começou então, se almeja alguma coisa, você tem um sonho, o meu sonho era ter esta oficina, e devagarinho, essa então, a oficina anterior, ela já foi mais um passo, começou a parte de decoração, a gente percebeu que, as pessoas gostavam, de ir num lugar, é igual ir num restaurante, você vai num restaurante da tia Mariazinha, ela pode fazer o melhor comida, mas você já chega lá, aquelas mesas velhas, aquela toalha tudo surrada, sabe, aquele chão tudo ruim, a parede caindo no concreto, pô, por melhor que seja a comida dela, você fala assim, poxa vida, não tem lugar onde tenha essa mesma comida, e esteja uma decoração bacana, uma musiquinha ambiente, é isso que a gente passou então, a proporcionar para os clientes, você já vai em uma oficina mecânica, você já está indo chateado lá, porque seu carro quebrou, então que pelo menos tenha um excelente atendimento, que tenha um visual bacana, uma limpeza, uma organização, uma música, aqui a gente toca música o dia inteiro, e aí então a gente começou a ver que, todo mundo tem a necessidade de algo mais, de uma coisa melhor, então a gente passou então, a ter essa visão, de decorar, e aí vem, aí eu falei assim, poxa vida, né, o cliente vem aqui, às vezes ele tem que ficar um baita tempão aqui, esperando sem fazer nada, pô, a gente podia criar aí um entretenimento, e aí me veio um clique, eu falei, pô, vou montar um simulador de corrida, e esse simulador de corrida, eu comecei a pesquisar na internet, para comprar surreal, né, os bons são importados, e custam uma verdadeira fábula, eu falei, vou criar o meu próprio, e comecei a fazer o que, pegar desenhos, a desenhar, e fiz lá um desenho, o meu amigo, que mexe com, com, com solda, ele é muito bom nisso, ele falou assim, Alex, esse é o desenho, esse é o desenho, vamos começar a fazer, então, a dobrar os tubos, ele começou a dobrar os tubos, e mede aqui, coloca lá, e saiu esse simulador, assim, o que tinha de melhor, eu vou colocar lá, de tecnologia, de design, e ficou um negócio encantador, hoje os clientes, então, e os clientes passaram a fazer o que, ah, tem que esperar, a gente liga lá o simulador de corrida, o cara fica se distraindo, enfim, ele dá uma relaxada, não fica naquela tensão, de meu carro vai demorar, eu vou gastar muito, sabe, aquilo é, desestressa um pouco ele, muitas vezes o cliente vem aqui, ele acha que o pior aconteceu com ele, e aí vai ver um fusível, sabe, então, às vezes ele se estressou tanto, isso ajuda a relaxar o ambiente, então, essa foi a criação do simulador, e o simulador, inclusive, está aberto, não só para quem vem aqui, o cara é cliente, tem cliente que às vezes traz os filhos, o Alex, pode brincar um pouquinho? Pode, ou o mecânico, enfim, não tem, ah, só pode sentar o cliente que está aqui, fazendo o serviço, não, o menino que vem, ele passa aqui, ele passa aqui, toda vez eu falo assim, ó, senta aí, tem dia que ele senta, tem dia que não, então, a gente aqui, assim, é um brinquedo gostoso, não é um simulador que, todo mundo está aberto aqui a se divertir, não é restrito ao cliente que está fazendo o serviço aqui, não. Bom, próximo, ficamos lá naquela oficina, quatro anos, cinco anos, bastante tempo, né, e aí, então, bom, chegou o momento de fazer outra mudança, e aí apareceu esse local, põe a foto desse local aqui, tem umas, começou, deixa eu pôr aqui para vocês entenderem o que é este local, aqui é a recepção da antiga oficina, a Beatriz está lá, vocês viram a Beatriz? Daqui a pouquinho ela vai sentar com a gente, aqui eu quero apresentar vocês a cada um, bom, mudamos para esse lugar, muda mais um, essa aqui é onde está as placas agora, era essa coisa linda que vocês estão vendo, não, aí é a Beatriz no meio, uma para frente, mais uma, aí, olha, olha o estado do lugar que hoje é, você olhar para um lugar desse, olha, meu, que coisa tenebrosa, se olhar para um lugar desse e falar assim, cara, eu tenho uma projeção aqui disso, e a Cássia falava assim, na hora que eu vou fazer essa recepção, mas isso aqui é um aquário, isso aqui é, você está deslumbrando, assim, é, as pessoas querem, né, ver este lugar, né, enfim, e saiu, devagarinho foi tomando forma, pintura, desenrolando as fotinhos, e foi tomando forma e forma, até chegar ao que, a parte fantástica de decoração, toda a decoração aqui da oficina, quem faz é a Cássia, enfim, recepção e tudo mais, é, é, é muito aconchegante, muito bacana, é um trabalho em conjunto, muito legal, olha, a parte de obras, corredor, ficou lindo o corredor, vocês, quem estava no Instagram, eu fiz um tourzinho rápido, e aí, bom, aí então, canal, vamos começar a falar do canal, é isso no nosso, o que que é enxergar uma oportunidade, eu fazia, então, comecei os vídeos lá na outra oficina, falando do que, dica de oficina mecânica, ó, para pegar um carro com esse problema, e um dia, veio aqui na oficina, uma, uma velar, uma Land Rover velar, tinha acabado de lançar a velar, e o cara estava com, com, acho que 10 mil quilômetros, era novo, com o motor fundido, parou aqui para fazer um laudo, é, muitas vezes, quando vai ter processo, eu sou chamado para fazer uma coisa que chama, é, assistente, é, de laudo, eu sou o mecânico, que vai, junto com o engenheiro técnico, fazer um laudo judicial, então, entrou um processo, ou vai entrar um processo, precisa de um laudo, vem sempre um engenheiro credenciado, para fazer laudos, e eu junto com ele, porque o engenheiro entende da parte, não é, técnica, e eu entendo da parte mecânica, prática, então, a gente sempre faz um laudo juntos, e aí, essa, que esse carro chegou para fazer um laudo, porque o motor tinha fundido, e ele estava falando que, olha, fundiu, a culpa, a concessionária tem que pagar um motor novo para mim, então, nós fomos entender o que tinha acontecido no carro, nós laudamos, fizemos todo o processo, e aí, o carro estava esperando, então, a Porto Seguro vir buscar o carro aqui, e aí, eu olhei aquele carro, falei assim, eu tenho que fazer um vídeo desse carro, esse carro, é um lançamento, não pode deixar ele sair, e aí, eu fiz, olha, aqui, uma Land Rover aconteceu assim, 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 e, é, o motor fundiu, e olha, eu vou falar para vocês, a cotação que nós fizemos, e aí, eu fiz uma fala de uma cotação, que eu acho que ele deu quase 200 mil reais, de valor de, de reparo desse motor, de colocar um motor novo ali, e foi um vídeo muito rápido, bem feito, bem elaborado, bem editado, mas um vídeo muito rápido, porque não era nem o foco principal, não era isso, era dica de oficina mecânica, mas como o carro era muito legal, eu fiz, e o que aconteceu, esse vídeo teve, acho que na primeira semana, tipo, 10 mil visualizações, naquele instante, eu enxerguei o que? Uma oportunidade, eu enxerguei que as pessoas, estavam carentes, de informações, de valores, parecia que era, um mundo fechado, dos mecânicos, aonde você chega, você nunca sabe, quanto você vai gastar no seu carro, você nunca sabe, quanto custa a manutenção desse carro, e aí, então, eu falei assim, meu, a gente tem que começar a passar para as pessoas, para elas comprarem carro, com razão, e sem emoção, elas entenderem, qual é o custo de manutenção, de cada carro, e a coisa começou pequenininha, mostrando, eu que fazia o vídeo, eu que editava, eu que fazia os orçamentos, um vídeo a cada 15 dias, dizendo, então, ah, o vídeo tal, comecei a selecionar um número de peças, a criar, começou a tomar forma, começou a tomar uma proporção, começou a tomar, um conteúdo cada vez mais, forte, dizendo, olha, esse carro, é bom, esse carro, não é bom, a manutenção desse carro, é caro, não é, eu falo muito que carro, todo carro é bom, nenhuma montadora, fabrica carro para quebrar, eles fabricam um carro para vender, eles querem vender, se o carro não quebra, mas tem carros que tem uma manutenção mais cara, outros não, então, esse conteúdo, começou a crescer muito no canal, dessa carência, das pessoas entenderem, mais sobre o carro, deixar um pouco o lúdico do sonho que eu tenho, e começou realmente, mais alguma coisa, ajuda-me, foram, foram, acho que um ano, quase dois anos de vídeo, até você, por isso que, desde o começo, eu falei para os meninos, eu falei, só coloca no nosso roteiro, que é, uma coisa é você, procurar trabalho, e alguma coisa, ah, eu procuro a oportunidade da minha vida, que eu vou me dar bem, é a oportunidade que, que eu vou começar um negócio, é a oportunidade, procure um trabalho, o trabalho, ele vai te dar oportunidades, e você agarra a oportunidade, é essa, pelo menos para nós, tem sido a receita, não é, de vida, sempre a gente olhar, no nosso caminhar, quais são as oportunidades, que estão aparecendo, e essa foi uma, e o canal desse dia em diante, começou a bombar, cada vez mais inscritos, 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 em dezembro, em novembro, foi que nós começamos, fechamos parceria, em novembro, até novembro, foi um ano de pauleira meu, esse um ano, fazendo dois vídeos por semana, oficina, dois vídeos por semana, orçamento, eu que fazia, de dois vídeos, edição, de dois vídeos, então eu saía daqui, ia dormir, duas horas da manhã, era quase todos os dias, para conseguir entregar conteúdo, o canal começou a tomar, uma proporção maior, começou a crescer, tem mais inscritos, e obrigado a cada um de vocês, e aí, então, eu contratei uma equipe, que é, e já vou mostrar a cada um da galera, que começou a fazer, fizeram o website, o website criou o ranking, o ranking, você vai lá, e hoje, o ranking virou uma mega ferramenta, você escolhe o carro que você quer, você já vê, que colocação do ranking, você clica e já vai para o vídeo, você já assiste o vídeo, sabendo de todos os problemas existentes ali, ou mais crônicos daquele carro, cara, virou uma ferramenta, que está sendo muito usada, e eu sei que vai ser muito mais difundida ainda, e aí, então, entrou o Matheus, o Matheus começou a fazer os orçamentos, e isso deu mais tempo para eu, então, gravar e pensar em novos conteúdos, enfim, e começar a dar mais qualidade, a cada dia mais profissional, vamos colocar uma câmera melhor, um microfone melhor, e tentando entregar sempre o melhor, a cada dia, para você, não é assim que eu falo no final, para você, é isso aí, cadê o João Gabriel, vamos começar primeiro com o João Gabriel, ó, eu preciso de comentário, hein, eu preciso de comentários, senta aí, João, João, ó, este é o João Gabriel, meu filhotão, certo? Eu sou seu pai, não sou? É, viu? Bom, e aí, nós vamos então inaugurar a loja, a loja do, qual é o custo? A loja da Portimos, e o João Gabriel vai ser junto comigo, um dos responsáveis por cuidar da loja, então ele que vai preparar aí os pedidos, fechar pacotes, ele vai ser o meu braço direito, tá preparado? E aí nós vamos então, se vocês entrarem agora lá na nossa página, ou daqui a pouquinho, vocês vão ver que tem lá direito em cima, o senhor Vinícius, que eu já já vou mostrar, vamos apresentar, o que é o responsável, na parte de website, de design e tudo mais, ele já deixou então a loja prontinha, com todos os produtos, o sorteio vai ser o seguinte, dois, dois sorteios, três? Produção, são dois sorteios ou três sorteios? Três sorteios, pronto, os sorteios vão ser o seguinte, qualquer produto da loja, entra lá e escolhe qualquer produto, as três pessoas que ganharem, podem entrar lá, e escolher qualquer coisa, e a gente vai mandar aí pra você, de presente, depois vocês entram lá, tem caneca, tem chaveiro, tem um monte de coisa legal, quadros, enfim, vocês podem escolher, e a gente vai mandar, no final a gente vai fazer o sorteio, vai fazer mais um sorteio daqui quanto? Dois dias no em cima dos comentários? Você que está no YouTube, vai pro Instagram, e deixa lá, então, vamos juntar a galera aí, vai lá pro Instagram, e deixa comentário lá no Instagram, tá bom, posto do sorteio, lá no posto do sorteio do Instagram, deixa um comentário, e aí no comentário de lá, vai ser o aplicativo, ele pega todos os comentários, e faz o sorteio, é isso? Fechou, então a loja, é isso aí ó, muita coisa legal, meu, as canecas personalizadas, lindas, 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 canecas antigas, de vazando óleo, olha na loja, tem um monte de caneca, tem outras que eu vou colocar amanhã, que chegaram, já já vai ter camisetas, mandei fazer algumas artes muito legais, design face, de camiseta, muita coisa legal, pouco a pouco a loja vai ter assim, crescimento, você que tá aqui em São José dos Campos, pode vir aqui pessoalmente, a gente tem a lojinha aqui também, pessoal, certo John John? Abraço pra galera, pra todos lá ó, e aí, quem mais amor? Rapidinho, Beatriz, cadê Bibi? Ó, a Beatriz, nossa orçamentista, eu sento e fico de pé, como você se sente melhor? Senta aqui, que é minha filhota também, ela já derrubou tudo, já estragou o cenário, Matheus, é aquela lá, é, o Matheus orçamentista, o Matheus é que, todos os orçamentos, o nome da galera, os comuns, tudo é ele, que deixa tudo preparadinho na hora de eu gravar, então, muito, muito obrigado, a Beatriz é que faz os atendimentos aqui, ó, e você quer ver ela ficar brava, eu falei no Instagram, ela atende com a delicadeza que vocês não acreditam, e aí você quer ver ela ficar brava? É alguém deixar um comentário que o atendimento não foi bom, ah, aí, aí ela fica uma fera, porque ela fala assim, eu dou o meu, melhor do meu atendimento, e aí o cara vem falar, pô, o atendimento não foi bom? Horrível, não é? Então, às vezes o cara não gosta do preço, mas pô, o óleo custa tudo isso? Pô, você tem uma Land Rover, o óleo é caro, né? Não fomos nós que demos as regras dos óleos, aí eles acham, o atendimento não foi bom, enfim. Ele não assistiu o vídeo antes? Não assistiu, é, comprou o carro com a emoção, não comprou com razão, não foi lá ver antes, se Land Rover tem, não é? É, o custo caro ou não, a gente dá todas as dicas, todas as ferramentas estão lá, o cara que compra com emoção ainda, compra por quê? Por quê? Por quê que é? Por quê que é? Quem mais tá aqui? Vamos lá, Mr. Vinicius, vem pra cá, ó, nosso website, loja, todo design é do Vinicius, vem pra cá Mr. Vinicius, sempre aí, já tá com a gente também, desde uns seis, sete meses? Mais ou menos. Mais ou menos, o website da minha esposa, que é na rua de casa, você tá com problema no casamento? Ainda não. Na vez de morar junto. Ah, então, mas quando começar o comproviminho, isso é normal, você vai lá no site dela, entendeu? Que ela vai te ajudar. Fala, fala, casamento, você tá tentando arrumar rumo na vida? Você quer, você quer crescer espiritualmente, você quer crescer como uma pessoa, como uma irmã, na rua de casa, é o site que vai poder ajudar. Enfim, ó, eu vou deixar depois na descrição o telefone do Vinicius, vou deixar também dos meninos, dos senhores, eu chamo eles de senhores, né? Que já tá tudo barbudo, né? Uns véio de 20 anos. E aí, eu até falei pra eles, você é a época de eleição agora, né? Porque todo mundo barbudo, essa época começa. e eu vou deixar também na descrição, então, Mr. Vinicius, obrigado. Não, que é isso, obrigado você por ter vindo, ter disponibilizado o seu tempo. E o profissionalismo, assim, tudo muito rápido, tudo muito funcional, o que precisa sempre muito prontil, é, cara, eu tô muito feliz, muito, muito feliz, tanto eu, a Cássia, com o teu trabalho, e espero que essa parceria perdure por muito, muito tempo ainda. Eu agradeço a parceria, sempre bom ter um bom parceiro, não um cliente só, né? Exatamente, né? Acho que é isso que é o legal, é você ir formando amizades aí, não é, nesse galgar profissional, e sabendo que não é só o dinheiro, a gente tem pessoas, né? Por trás de tudo. E a gente vai expandir pra miniatura depois, viu? Vamos? Pode, pode, com certeza. Então, vambora. É isso aí, tá ouvindo, né? Cadê a galera das mídias sociais? Ó, quem tá fazendo hoje a edição dos vídeos que tá aí entre o Alexandre e o Danilo. O Danilo é que tá mais falando comigo agora na parte de edição. Eles aqui fazem a minha parte de gravações externas. Então, ó, Pedro, meu, e as capturas, o vídeo do Infinity ficou... Show de bola, né? Temos que fazer mais daqueles vídeos. Meu, a galera, pô, como não gostar? Está aqui, ó, Mr. Alexandre, também, parte de Instagram, Danilo, e atrás de mim, o Jorge. Então, essa galera que faz a parte de edição de vídeo, que tá fazendo aí a parte de toda, a parte de fotos, captura de imagens, eles vêm aqui cada 15 dias e todo o conteúdo a gente grava. Assim, tem sido muito bom também essa parceria e ela tende a crescer mais e mais e mais, cada vez mais. Nós temos projetos aí de crescer, de fazer mais filmagens em outras oficinas. Tem muito conteúdo de oficina bacana, que eu acho que é legal levar pra vocês. Conteúdo aqui na oficina também mais dinâmico. Mais dinâmico. Também estamos pensando em mais vlogs aqui na oficina, mostrando mais problemas do dia a dia. A gente tem feito isso bastante já de Instagram. No Instagram, é. Mas a gente quer colocar isso também no YouTube, em vídeos curtinhos, mas começar a colocar no YouTube. Acho que são conteúdos muito legais pra entender com razão. Galera, razão, lembra? Lembra? É, porque emoção é buraco, na certa. Entendeu? Manutenção preventiva. Algumas coisas você não tem como fugir. Por exemplo, se você casar, cara, você casou com razão e um pouquinho de emoção. Muitas vezes mais emoção do que razão, porque com razão o cara não casa. E aí, aí ele vai carregar junto nessa pacote da emoção uma sogra e um cunhado. Puts, é. Certo? Sim. Então isso não tem como escapar. tem lá consequências da emoção. Então usa a razão. Escolhe a sogra antes da mulher. É a dica. Entendeu? Porque a sogra vai estragar o seu casamento. Ou vai contribuir pra isso. Então, ó, antes você vai na sogra, vai lá, olha, vou dar dica pra vocês. Eu queria saber o que aconteceu com essa sogra. Eu tive coisas que eu olhei. Eu olhei minha sogra, ela tinha 80 e poucos anos quando eu a conheci. Ah, você pensou. Aí eu olhei, eu falei, meu, 80 anos, já a veinha tá inteirinha ainda. Eu falei assim, minha mulher vai chegar a essa idade assim. Ah, entendi. Entendeu? É, pode querer. É. Agora que passou alguns anos, eu tô preocupado porque minha sogra tá com 15 arrobas. 15 arrobas? Arrobas, ela tem 15 arrobas. Não dá pra pesar mais em quilo. Quilo já não serve mais, tem que ser igual boi. Casa com arroba, entendeu? E aí eu tô preocupado. Então eu espero que minha esposa aos 90 anos já esteja morta pra não chegar lá 92. É. Você já pensou 92 anos de idade e ela pesando 380 quilos lá? Não. Então a gente espera acabar aos 90 anos e os dois morrem pra não passar a fase ruim. É, pra não passar a fase ruim. Certo? Enfim, essa galera que tá aqui sempre com o corpo dos bastidores que fazem um trabalho fantástico. eu ponho a cara a tapa, mas tem toda um envolvimento não só profissional mas emocional. Tem dia que tá mais difícil, tem dia que não entrega o vídeo. Esse final de semana eu tive crise de rinze. Meu, galera, vai atrasar o vídeo e o pessoal na correria faz o vídeo pro dia seguinte. Enfim, tem todo aí um trabalho, uma ajuda. Assim, espero que vocês tenham gostado desse... Foi tudo no improviso, deveria ter sido um pouquinho mais preparado, mas deu alguns erros técnicos e foram corrigidos. Enfim, galera, muito feliz pelos 100 mil inscritos. O YouTube mandou ontem a notificação que a plaquinha chega em duas semanas. Então, já já a gente vai fazer aí uma livezinha rápida só pra mostrar. É, um Instagramzinho. É, pra mostrar então a plaquinha que chegou. Vai na lojinha, a lojinha vai ter cada dia mais muito produto legal, chaveirinho, muita coisa baratinha ali e que vai, ó, deixar a sua casa mais engraçadinha, deixar o carro com aquele chaveiro maneiro. Ó, tomar um... O café da manhã, ó. Flamengo, hoje eu vou tomar café da manhã com a porta, mano. Ó, café com emoção, quer dizer, com razão. Com razão, é isso aí. É isso aí, galera. Obrigado aí pela paciência, espero que vocês tenham curtido bastante. Grande abraço. Obrigado a todos, meninos. Obrigado, obrigado. Ó, eu quero antes, não, pera, Rita de Cássia. É, eu fui falando, não, é que eu fui falando com você tanto tempo aqui, fala e fala e fala, mas, é, sem estar no vídeo, ó, esta daqui é a pessoa, eu vou falar pra vocês, eu era um desandado, tá? E esta pessoa me pôs nos trilhos, isso que eu tenho pra dizer pra você, é a mulher que, que, assim, se fosse eu sozinho até hoje, não ia ter pessoalmente nada, profissionalmente talvez nada, entendeu? Então, eu sou muito agradecido a Rita de Cássia. A dupla é boa, a dupla é boa. É, a dupla é boa e acordamos juntos, dormimos juntos, trabalhamos juntos, brigamos juntos, rimos juntos, tudo junto, né? Tudo junto. Viajamos junto e a gente curte e é muita paixão de 28 anos, muito, não é sociedade boa de 28 anos, obrigado. e ela que cuida de toda a parte administrativa, ela fica nos bastidores, é outra que está nos bastidores, mas a organização, documentação, todos os processos, tudo, se não fosse por ela, não teria. As dores de cabeça também. As dores de cabeça também. É, assim, toda essa organização que tem, eu não digo da parte física aqui, mas da parte de processos, de entrega com clareza de todas as informações para o cliente, dos orçamentos muito bem detalhados, laudos técnicos, fotografias na hora que chega o carro aqui, checklist, tudo isso foi criado para proteger o cliente, para proteger a Portimus, para você que vem aqui, o máximo de informação possível para você não ter dúvida. Transparência. Transparência, essa é a palavra. Então, é isso aí. Parabéns para todos do canal e obrigado a vocês aí sem inscritos. Eu só quero dar essa declaração. É uma alegria tão grande para o Alex fazer esse programa porque ele sabe que ele está levando informação de qualidade que vai ajudar muita gente a tomar decisão. Então, quando você está fazendo um trabalho desse, que ele é positivo, que ele traz uma benesse na vida de outra pessoa e de verdade muitos de vocês estão dando esse feedback para ele, assim, eu acho que deu um upzinho na vida do homem de 50 anos. Valeu, obrigadão. Ele está até querendo dançar agora, fazer aula de dança. Vamos fazer tango. TikTok, vamos fazer dança de TikTok. Mas é legal, quando dá o feedback, quando a pessoa liga na oficina ou manda um comentário e fala assim, cara, me livrei de uma bucha, nossa, você me salvou de um problemão, nossa, troquei de sonho. Esse é o mais comum. Tem as mulheres, isso é muito legal. Outro dia eu recebi uma mensagem assim, olha, estou muito triste com o seu canal, você acabou com o meu sonho. Eu sonhava em tentar o carro e o meu marido assistiu o seu vídeo e falou que esse carro nunca ele vai comprar. O marido com a razão e a esposa cheia de emoção, está vendo? Então esse canal também ele cria problemas entre os casais. Então tome cuidado. Aí vai lá na rua de casa, a rua de casa vai ajudar você a tomar e resolver, vai inspirar. Abraço, galera. Boa noite para vocês. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.